Aqui pertinho de cá. Vamo lá. Passe! Aí, Mesh. Padreão de cachorro de novo. Aguenta, hein? A Raya já preparou o pé de cabelo dela em cima? Vou fazer churrasco de cachorro. Pé de cabelo dela em cima. Ah, viu a chinesa agora. Opa! Força e honra, cabelo! Politicamente incorreto. Largo aço! Eu já cheguei aqui. Tô contigo, Roger. Ah! Tô com um nobre de cabelo. Boa! Tô com um nobre de cabelo. Tente de apertar aqui. Foi o Spider. Partei ao Oeste. Ah, bem esse cara. Cheguei primeiro, Spider. Batei ao Oeste. Foi o best. Vim se teve rápido. Tem um microfone vazando aí, pô! É do Fux, é do Fux! É do Fux! Olha aí, maneiro! Churro do inferno! Caralho! Estou subindo! Ah, minha etapa! Ficou na cara! Vai ver, eu vou te pegar! Estamos com a bandeira! Vou te pegar na próxima mordida! Ah, gente! Já subi a escada aí, gente! Bandeira capturada! Tem que avisar, gente, quando morre, né? Verdade, verdade! Reconhecimento disponível! Cachamos os vermis! Ao trabalho! Eu também não vi! É um! Cachorro do caralho! Me salvou um coleguinha! Bincar de tirar lata enquanto eu não curto! Opa! Eu peguei o Emile lá em cima com a 12! Mambo de ser! Ah, pelo amor de Deus! Tá lá no respawn parado! O inimigo capturando a bandeira! Tem mais um! Ah cara, aí cê subiu a escada! Bicho, que o Emile acabou de vir a roda! Galera! Arjas lá em cima, hein! Dada aí, chamado! Estão subindo a escada aí, raios! Corre! Corre! Inimigo capturando a bandeira! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, 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 vem! Estamos com a bandeira! Tá cheio de bosses lá em volta! Vem! Cura agora! Tem muita vontade! Raja, cê não tá com a câmera aí não, né? Não, cara! Eu não sei porquê na... Quando faz a live aí... Tá sem... Usa a correção da last track, que é uma merda! Faz uma pelotia, né? É, eu não sei o que eu acho que usa essa cega não! É, eu não sei porquê! É, eu não sei porquê! É, eu não sei porquê! Caralho, espai, caralho! Que tiro foi esse, hein? Mas quase foi o centro dele agora! Cê tá procurando na minha frente! É empolgado, hein! Tô do seu time agora, viado! Ah, tá mal! Não diga inimigo, né? Peguei! Virou! Tem dois! Dois entrando! Dois entrando, hein! Dois entrando na bandeira! Pela chicarinha aí, gente! Uma semana! Vindo por aí! Vindo por aí! Mais um! Ai, velho! Ai! Não tem raça, não tem raça! Pegando a bandeira, pegando a bandeira! Pegando a bandeira! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Certo! Certo! Deu caralho! Fator, hein? Agora que coisa, viu? Estamos com a bandeira! Vai pra lá, porra! Puma, porra! Vai pra lá, caralho! Caralho! Bandeira, capturada! Chega, munição! Recarregou! Não estou explicado! Financiado agora! Arraja! Pronto, você vai te desfaz! Estou morrendo a bala bem na hora! Deixa eu ir! Chubi sem... Sem bala, velho! É ruim mesmo? Nossa! O bot matou... Passa, Matos! Boa, 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 boa! Sobe, 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 sobe! Tu viu, né, como é que ele me mata? Sobe, 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 sobe! Ah, não acredito! Mirou o cara lá atrás e me matou! Porra, que azar do caralho! Eu tava deitado ali, cara! Você tava deitado? Mentira! Você virou o cara que passou em pé atrás, eu vi! Puta que pariu! Ah, caí! Caralho! Sobe, 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 time! Sobe rapidão! Estão protegendo a bandeira, tem dois ainda na bandeira! Tem, tem o cara que tá indo pela porta, hein! Tem que trocar! Caralho! Tá com a dinâmica! Sujou! Perdeu, perdeu! Atrás de você, Fulho! Ninguém tá furando a bandeira! Merda de buguedeiro! Perdeu! Entendeu a nossa posição! Meu pé, caralho! Merda de buguedeiro! Tesou a nossa posição! Ai, mal, mate! Tanela! Eu achei que a gente tivesse que apanhar aqui! Eu pensei que era o cachorro! Ah, quem morre na bandeira fica atrás! Estou do outro lado! Perdeu, meu! Nem transformei já! Você nasceu ali? É! É! De novo, ia acertar naquilo é possível! Spider! Ah, tá mal do lado! De novo! Olha o tiro cagado! Arrasa, fica a escada de trás, gente! Arrasa, escada de trás! Arrasa, em cima, gente! Por trás! Boa! Ah, tá lá pro esquerdo. Acabei de nascer, Pedro. Estamos com a bandeira. Ai, que caralho, tio! Que pariu! Caralho, fogueteiro! Comido a nossa posição. Estamos com a bandeira. Nossa, nasci longe pra caralho. Achamos os vermes. É o trabalho. Ó o cachorro. Ele morre, ele morre. Ele morre por cinquenta metros de distância. Ah, matei. Matei. Tira o pato. Atenção, trama! Veniando com o explosivo. É, Tog Huntser? Tog Huntser. Tog Huntser. Tog Huntser. Ele é o bugueteiro, perdona essa posição! Inimigo capturando a bandeira Vem, 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 vente, vente Ah, não Morri Boa Canela, boa Canela, boa Canela Ah, a Canela é entre as vezes 1 minuto e 20 galera, tem que agora no Reforto chegando Acho que você tava chegando Granada galera, aproveita Ah não, lá na cerquinha ali no beco Granada soldado Ah, cagado Os armas estão acabando com a gente Ah, não Corredor da... Aí gente, cachorro subiu, cachorro em cima Matou Baranda, baranda Boa Red Flash Boa Red Flash Acabou 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 Funo O vicino Só vai Pro seconds Poucos up aprendendo que é objetivo né é só matar É To aprendendo, agora ta aprendendo eu tô aprendendo também. Consegui! Não consegui! O hatch caiu, acho.